Meu nome é Tadeu Gomes de Oliveira, eu sou biólogo da Universidade Estadual do Maranhão, do Instituto Procarnívoros e associado também a algumas outras instituições não governamentais ligadas à conservação de felinos. A gente começou a parceria com a Fazenda Tamanduá mais ou menos em 2009 para 2010. A partir de 2010 a gente começou a fazer monitoramento aqui na Fazenda usando armadilhas fotográficas. O trabalho sempre foi direcionado para as populações de pequenos felinos. Desde 2010 a gente teve um período que a gente ficou fora por questões logísticas e depois retornou. Então basicamente a gente monitora de 2010 a 2021 com alguns intervalos. E isso tem nos dado resultados extremamente importantes, porque a gente consegue dizer como que a população se comportou nesse período. Inclusive os resultados disso foram utilizados na avaliação nacional da lista das espécies brasileiras ameaçadas de extinção e vai estar sendo utilizado também para avaliação mundial do status de ameaça de leopardos e tigrinos e erpailuros e agorundi, que seria o gado-mato pintado e o gato vermelho, para avaliação de status deles pela IUCN, que vai estar sendo feito esse ano, agora. A gente tem, através do Tiger Cats Conservation Initiative, a gente tem uma série de projetos que trabalham interligados. Então tem projetos na Costa Rica, projetos na Colômbia, na Argentina, vários locais aqui no Brasil, tudo monitorando populações de leopardos tigrinos e outros pequenos felinos também. Então o que a gente faz aqui na Tamanduá também está integrado com outros países e outras localidades, justamente para avaliar como é que as populações estão se comportando. Aqui na Fazenda Tamanduá a gente observou uma queda populacional grande de 2011, que a gente fez uma estimativa de densidade e outra estimativa em 2019. Nesse período de tempo a queda foi, se você projetar, como é feito pela IUCN, para um período de 15 anos, essa redução, que seriam três gerações de um gato desses, a perda seria, a redução seria de 74%, muito grande. E isso daí liga um pisca-alerta sobre o risco para a espécie, o risco de extinção da espécie. Quer dizer, a população está caindo. O porquê a gente não sabe ao certo ainda. Talvez seja doença transmitida por animais domésticos, cachorro e gato, que eventualmente aparecem nas nossas câmeras aqui. Não precisa estar no presente no mesmo instante, mas o animal circulando pela mesma área, na mesma região, pode estar transmitindo. E tem uma série de doenças que são muito graves, tanto transmitidas por cachorro doméstico quanto por gato doméstico. Não só de gato, gato para gato, mas de cachorro também afeta os gatos selvagens. Mesmo áreas pré-vervadas, tem aporte de cães domésticos. Entra. Isso é um problema generalizado. Aqui na Tamanduá é até bem menor do que em outras áreas que a gente trabalha, que são parques estaduais ou nacionais, onde o problema às vezes é muito mais grave. Numa das nossas áreas de estudos, no Parque Estadual do Mirador, no Maranhão, 80% dos cachorros que a gente avaliou têm doença grave que transmite para esses... Não só para os gatos, para todos os carnívoros da região. A gente procura sempre trabalhar com os parceiros da iniciativa privada, como é o caso aqui da Tamanduá. Por quê? Porque áreas protegidas, as áreas protegidas em grande escala que tem no Brasil, muitas das vezes elas não protegem os gatos pequenos. Elas protegem o maracajá grande, maracajá sul ou jaguatirica, como chamam no sul. Onde tem muita jaguatirica, esses gatos pequenos não aparecem quase. E a maioria das áreas protegidas do Brasil protege boas populações do leopardos pardales. E não dos gatos menores. E sobra para eles o quê? Normalmente essas áreas particulares fora das unidades de conservação estaduais, federais ou até mesmo municipais. Então é extremamente importante reservas como essas para a conservação das populações desses animais, de uma maneira geral. Eu acho excelente. Eu até gostaria que a gente fosse mais além, monitorando, colocando coleira nos animais, para saber por onde que eles se deslocam, porque a área daqui é restrita. Então ele não vai ficar só aqui. Então seria importante a gente ver como que ele usa a matriz da caatinga nessa região, com as áreas que têm maior impacto humano, com áreas que têm menor impacto humano, ver como é que ele se comporta. Mas para isso você precisa colocar uma coleira de GPS que emite sinais e depois processar esses dados para ver como que o animal usa a área. Muitas das vezes o pessoal que vem de fora do país tem mais visão do que os locais, vamos assim dizer. No sentido de vamos tirar sustento, mas também vamos proteger a natureza. Ao redor do Parque do Mirador tem um proprietário que também tem essa mesma visão, mas os outros não. Entendeu? Então, na verdade, a gente precisa de uma rede de pessoas que pensem e ajam como o Pierre para que a gente possa ter conservação de uma forma mais efetiva, porque a conservação não está só nas unidades de conservação oficiais, estaduais, federais e municipais. Ela é importante também essas reservas particulares, como é o caso da RPPN da Fazenda Tamanduá. Elas têm uma importância muito grande, especialmente para todas as espécies de pequenos felinos que tem no Brasil. Leopardos tigrinos, erpailurus e aguarundi, leopardos vidi, leopardos gútulos, leopardos colocola, todas elas dependem de áreas, mais de áreas, como a RPPN aqui, do que de áreas reservas estaduais e federais. Por quê? Porque nessas reservas a gente tem populações grandes, do leopardos pardales, que é um potencial predador delas. E aí elas têm números baixos. Eu acho que seria importante que todos os proprietários rurais, vamos assim dizer, todas as pessoas que têm propriedades, que elas sigam a legislação, protegendo a área que a legislação exige que seja protegida, e que elas procurem fazer isso de forma integrada, para que essas áreas possam, de fato, ter uma representatividade boa para a proteção da biodiversidade como um todo. Não apenas para os gatos com que a gente trabalha, mas para a biodiversidade como um todo. Entendeu? Então, ter ações dessa forma. E outra, manter seus animais domésticos vacinados, não só contra a raiva, mas ter uma doença chamada sinomose, que ataca cães domésticos, que é letal para leão, para qualquer felino, não importa o tamanho, não importa o continente. É deprimente você olhar o animal com isso. Ele fica esquelético, todo duro, se treme, baba. Tem vídeos no YouTube mostrando leões na África sofrendo por conta dessa doença. E como eu disse, nós já detectamos, não aqui na Tamanduá, mas em outras áreas protegidas do Brasil, essa doença com alta prevalência na natureza. Talvez por isso, eu diga, é a ameaça invisível. Doenças transmitidas por animais domésticos são ameaças invisíveis, e muitas das vezes você não atenta, não é só a caça, não é só a perda do hábitat. A transmissão de doenças é um problema seríssimo para a nossa biodiversidade. É como eu digo, vamos trabalhar junto. Vamos todos fazer sua parte, que a gente chega lá. Música 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 Música